Parabasite, para todos os gostos Parabasite, para todos os gostos Parabasite, para todos os gostos De cada um liso Asamai, a sua peri O amor Parabasite, para todos os gostos Parabasite Sare-te-te-que-la E sare-te-te-que-lo Acatá-te com Flavine e Tironi Oiná-xá-te-páxá Sare-te-te-que-de-lo Deniz Aysambe Ujivin Idemo Special na DBC Sonaj, se atrate, souci, adaribari, Germania E te-te-te-que-no-ha-te-a-prala E se tudo e prala-te Tempo-stra-vine-me-tra-no O sare-te-te-que-e-de-que-e-de-se-te-que-ge-er-man-si Música E asá de brava, e asá Tutete-te-de-la Avela te pra��로 Mas que dourinha, o assinante de dinamarca O inone E se não tui pra lhe até Anei, vulgaria Deus, na vida, eu te enissi E mora no chão E aí, vamos lá, vamos lá. É uma delícia, deixa eu comprar É de você, eu amei, é de mim Porque nem a querida não É da mãe, a mãe, a mãe É da mãe, é de quem é no mundo E diga, 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 tem isso Abre a minha microfone Ir a minha fila pra voar Ir a minha fila pra voar Ir a minha fila pra voar Mas eu acho que não tem que era esse tipo Ir a minha fila pra voar E diga, por exemplo, ele foi De que eu não te amo E a seco 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 E a seco